E já somos quase 204 milhões e meio de habitantes distribuídos principalmente pelos grandes centros urbanos. E São Paulo é a cidade mais populosa do país, com 12 milhões de pessoas. O número de habitantes no Brasil cresceu quase 1% do ano passado para cá. A estimativa do IBGE revela que a maior concentração está nos grandes centros urbanos. Para se ter uma ideia, mais da metade da população está concentrada em apenas 304 municípios. A cidade de São Paulo continua sendo a mais populosa, com 12 milhões de habitantes. Rio de Janeiro vem em segundo lugar, com pouco mais da metade, seguida por Salvador e Brasília, com quase 3 milhões de pessoas cada uma. Apenas três cidades do Brasil possuem menos de mil habitantes, de acordo com o levantamento. Serra da Saudade, em Minas Gerais, Borá, em São Paulo e Araguainha, no Mato Grosso. Em relação aos estados, São Paulo é o mais populoso, com quase 45 milhões de habitantes no total. No outro extremo está Roraima, que aparece com a menor população do país, com 505 mil habitantes. Esses dados, entre um censo e outro, segundo o IBGE, são utilizados para calcular indicadores econômicos e podem ajudar o governo a definir políticas públicas de saúde, educação e segurança pública, por exemplo.